Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir portas e transformar vidas. Na CleanDonto estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas, qualificados e tecnologias de ponto, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agenda sua consulta hoje e descubra o que a CleanDonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na CleanDonto. JM Soluções em Transportes de Cor, uma empresa genuinamente icóense. Há mais de 4 anos no mercado de transportes, encomendas e passageiros. Trabalhamos com fretamento e turismo, encomendas de segunda a sexta, saindo de Fortaleza para o Icó. Encomendas de segunda a quinta, saindo do Icó para a Fortaleza. E passageiros para a Fortaleza, mediante agendamento. Siga-nos no Instagram, faça o seu orçamento sem compromisso. Arroba, encomendas JM, ou pelo nosso WhatsApp, 889-9749-7567. JM Soluções em Transporte, Rapidez e Confiabilidade. Peixada do Zeca, em Lima Campos, você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então, convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas, aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome. Peixada do Zeca. Olá, clientes. Aqui na loja Duda, sem ter calçado, você vai encontrar tendência, conforto e muita modernidade. Para você curtir esse forre-core com estilo. E vocês sabem, pensou em conforto, durabilidade, novidade, pensou automaticamente na Duda Center Calçados. Aqui você vai encontrar rasteirinha, salto, papete, tudo para estar arrasando nesse forre-core. A Duda Center Calçados, em parceria com a marca Visano, trouxe a nova coleção aqui para a nossa loja. Lindos produtos para nossos clientes de e-core região. Então, todos vocês estão convidados. Venha na nossa loja, conferir os nossos modelos, as tendências maravilhosas para vocês arrasarem nas festividades de e-core e região. Sua campanha merece um melhor em qualidade gráfica. Na Gráfica Mil Cores, transformamos as suas ideias em materiais de impacto. Com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada, garantindo as impressões nítidas e vibrantes que destacam a sua mensagem. Seja para sua campanha eleitoral ou qualquer outro projeto, contamos com soluções personalizadas que atendem às suas necessidades. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento através do nosso WhatsApp 889-811-9411. Na Mil Cores, transformamos suas ideias em sucesso. Somos a Gráfica Mil Cores e já chegamos no ICOL. Estamos localizados na rua Prefeito Jaime Alencar, 680. Gráfica Mil Cores, a qualidade que faz sucesso. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana, para uma boa conversa, pessoas das mais diversas áreas. Meu convidado de hoje é real style, estilista de cabelo e produção, é empresário e administrador do estúdio Ricardo Marque, conceito de beleza. Tem mais de 8 mil seguidores em suas redes sociais, é casado com Dani Fernandes e pai de duas lindas meninas, Helena e Ana Luíza. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de conversar nesta tarde com o Ricardo Marque no Café Camarada. Queremos agradecer a sua audiência que nos acompanha pela TV Sul Cariri, pela TV Diário do Sertão. Também o Café Camarada será retransmitido pela Icora FM 104.9, a princesinha do sertão. Desejo aqui um forte abraço para todos vocês que nos acompanham. Olha, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Pode nos seguir através das nossas redes sociais, nosso Facebook, aparece aí na tela as nossas redes sociais. O canal no YouTube, Facebook e também o Instagram. E ainda você pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. 889-8215-4476. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Muito bem, hoje nós conversaremos aqui com o Ricardo Marque. Ele é dono de um dos estúdios mais conceituados aqui na nossa cidade, de produção, imagem, beleza, trabalho com noivas. Ricardo, seja bem-vindo. Muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite aqui do canal Café Camarada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Olha, a satisfação é toda nossa. Já fazia um tempinho que a gente queria conversar com o Ricardo, e agora conseguiu ir na agenda dele esse espaço para a gente conversar e bater um bom papo. Muito bem, Ricardo. Antes da gente entrar aqui diretamente nos temas que envolvem produção, imagem, maquiagem, enfim, tudo isso que as mulheres em especial se interessam muito. Ricardo, como começou essa sua paixão pelo estilismo, produção de imagem, trabalhar com estúdio de beleza? Como surgiu essa paixão aí que hoje você desenvolve com tanto prazer? Isso. Olha, há muito tempo atrás, mais ou menos uns 15 anos que eu comecei a trabalhar em salão de beleza, porque minha mãe era cabeleireira também naquela época. E eu sempre fui um jovem que gostava muito de arte, de tudo relacionado a artesanato, a pintura. E, para mim, o cabelo e a maquiagem eram como se fossem uma arte. E aí eu fui me inspirando, gostando, achei muito interessante aquilo, aquelas transformações que as pessoas faziam. E comecei a trabalhar na área da beleza com 15 anos. É muito jovem, né? 15 anos de idade, já começando a aprender essa arte, como você coloca. Então, a sua mãe, ela também trabalhou ou ainda trabalha? Ela já aposentou ou continua trabalhando? Não, ela não exerce mais a profissão, mas ela passou um bom tempo ali trabalhando, que naquela época os custos eram só de corte e escova, né? Então, as pessoas faziam corte de cabelo e escovavam o cabelo, naquele tempo fazia a touca, né? Que era a famosa touca feita com grampo. Mas era lotação, lotação mesmo, antigamente era super badalado, porque eram as únicas opções que tinham de realce de beleza, né? Então, Ricardo, a sua mãe, ela pode se dizer que foi uma grande influenciadora, no sentido de que como ela trabalhava, né? Já com estúdio e cabelo e touca, enfim. Então, você ali, vendo ela trabalhar, então, podemos dizer que foi uma influenciadora hoje da sua profissão? Isso, foi uma influenciadora em uma boa parte, né? Porque, como eu ficava, eu tinha que ficar em casa, naquela época minha mãe não tinha um salão específico, era na sala de casa, né? E aí eu ficava observando, achava muito interessante, eu sempre gostei muito da área da, essa parte da arte, né? E ali era como se fosse uma arte, né? A gente, como cabeleireira, é considerada artista porque a gente faz aquelas transformações. Mas ela influenciou, sim, e hoje eu estou podendo me ingressar na área da beleza. Sua mãe ainda mora aqui, Ricardo? Minha mãe mora aqui. Ela mora onde, em que bairro aqui da cidade? Ela mora no bairro do Conjunto Gama. Ok, e tem alguns colegas que moram ali, né? E eu brinco que o Conjunto Gama é a área nobre da cidade, né? Isso mesmo. Tem um colega que mora lá, tem vários, né? E a gente brinca bastante. Então, olha, quero mandar aqui um abraço para a mãe do Ricardo Marque, né? Como é o nome dela, Ricardo? Geronita. Geronita, né? Olha aí, Geronita. Hoje estamos conversando aqui com seu filho, viu? Vamos tentar extrair dele aqui o máximo que podemos, né? Sobre a questão de produção de imagem, trabalho com noivas, né? E vários outros temas que envolvem aí a questão de imagem e produção nessa área de beleza. Muito bem. Ricardo, você ainda é muito jovem, né? Ainda não completou nem 30 anos de idade. É um garoto, né? Isso. Comecei muito cedo, né? Então... Casado, né? Como aqui na apresentação, duas garotas. Isso. E o seu estúdio, Ricardo? Fica... Você mora também no mesmo prédio? Isso. Eu moro no mesmo lugar em que eu trabalho. Fiz lá o espaço onde eu atendo os meus clientes. Quais são as idades das suas bebês? Eu tenho uma mais velha, tem 7 anos. E a mais nova tem 4 meses. 4 meses. E a de 7 anos? Já aparece lá no estúdio? A de 7 anos adora se maquiar. Ela ama se maquiar. Ela sempre tá ali na penteadeira, eu tô maquiando alguém, ela corre aí, passa ali o resto dos produtos no rosto. E quando... É incrível como a gente é espelho pros nossos filhos, né? Porque toda vida que eu tô... Que ela vai se arrumar ali, ela sempre tem um batom dela, sempre passa uma sombra. E o que eu acho mais interessante nela, pra ter 7 anos, é que ela sabe fazer a maquiagem bem direitinho. Que um adulto, às vezes, não consegue fazer. Ela já sabe mais ou menos onde é que coloca as coisas. Bem, né? É observadora, né? É observadora. Vendo o papai trabalhar com as clientes, né? Ali no estúdio. Ricardo, olha, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Mas passando assim mais pra temática, né? Essa produção de beleza. Ricardo, o que a maquiagem, ela revela em uma pessoa, né? Nós poderíamos descrever alguém com base na produção, na forma como ela usa os produtos, sei lá, as cores, tons, enfim. Então, assim, o que a maquiagem revela em uma pessoa? É, a maquiagem, ela revela em uma mulher um poder, né? Ela se sente mais empoderada. A autoestima também sobe muito. Então, a maquiagem, ela, no contexto geral, é como se a mulher se sentisse num nível bem superior, né? Portanto, quando elas se maquiam, é incrível. Os olhares dela, os olhares dela, quando elas se vêem lá na penteadeira, que se finalizam, ela se sente reluzente demais. Então, você chega a um nível de empoderamento feminino, sabe? E eu acho muito interessante isso. Principalmente para as pessoas que têm problemas, assim, depressivos, ansiosas. É muito bom ter esse cuidado, se cuidar em relação à autoestima. Então, a maquiagem, de fato, ela mexe um pouquinho, assim, com o ego, né? Mexe. Com a autoestima. Mexe muito. De quem gosta, né? De se maquiar, vai ao estúdio, né? Também, você falou sobre a questão do empoderamento, né? Isso. A gente percebe que algumas mulheres, principalmente, eu observo isso com mulheres casadas. Eu não sei se é por conta da rotina, do dia a dia, às vezes, as crianças. Parece que perderam, algumas perderam um pouquinho o prazer, né? Pelo cuidado da imagem, né? Você percebe isso ou isso, geralmente, é um aspecto mais geral? Mas as mulheres, geralmente, elas acabam perdendo um pouquinho, por alguma razão, esse prazer pela produção da imagem? É porque, assim, na maioria das vezes, as mulheres, elas deixam isso de lado. Porque, enfim, tem a vida muito corrida, trabalhos, se priorizam demais, priorizam outras coisas, os filhos. E acabam que uma parte fundamental, que é de se produzir, de se arrumar, de escovar um cabelo, ir lá no salão, fazer uma unha, fazer a parte fundamental que todo mundo tem que ter, né? Que é de autocuidado. E acaba que deixando de lado. Mas hoje, como está muito atual, onde você vê ali no Instagram, no TikTok, no YouTube, sempre tem as formas que ensinam elas a se cuidarem melhor, ser mais fácil de se cuidar. E acaba que influenciam elas a procurarem se arrumar mais. Muito bem. Ricardo, algumas mulheres, algumas pessoas perguntam, olha, em que parte do corpo, da pele do corpo, né, deve-se testar o make? Então, algumas mulheres se preocupam com isso. Então, qual o melhor local no corpo para testar o make? Olha, a base, ela é testada, eu costumo testar no pescoço, certo? Colocou a base no pescoço, ficou o máximo aproximado ou sumiu na sua pele, é a cor certa para você utilizar. Por quê? É uma parte que não leva muito sol. Se você utilizar no braço, no rosto, vai dar uma diferença. E a gente não quer que fique com aquela marca que nas fotos aparece muito, aquela marca de que está diferente da maquiagem. Então, para você não errar, você coloca no seu pescoço, aplicou, sumiu ou ficou o máximo aproximado, é o tom da sua base de você usar para maquiar sem problema nenhum. Olha, então, o pescoço é o melhor local, né? É, eu acho o melhor local. Eu já tenho visto algumas mulheres preocupadas, olha, onde deve testar, será se na costa da mão, no braço, onde, né? E ainda tem esse grande erro, por quê? Porque aqui, nós estamos no Ceará, é uma cidade que tem muito sol, então acaba que tem muito bronzeamento, né? Na parte da testa é muito bronzeado, a parte do colo também é muito bronzeado. E tem pessoas que chegam no salão ao contrário. Aqui é todo bronzeado no corpo e o rosto é claro, porque usa muito protetor solar. Então, a gente tem que sempre centralizar com o tom, o maior, o tom melhor que tiver na pele da pessoa, sabe? No caso, a gente tem que bronzear a cliente para poder ficar igual. Nesse caso, você tocou aqui a questão do bronzeador, do protetor solar, ao ponto de que a pele fica um pouquinho clara, né? A questão da quantidade, Ricardo, para proteger a pele do protetor solar, deve ser médio, deve exagerar, só um pouquinho? Também deve usar constantemente ou isso agride a textura da pele? Não, assim, o certo é utilizar todos os dias o protetor solar no rosto, nas olheiras e nas orelhas, quer dizer, e no pescoço. Pescoço, colo, por quê? Fica mais uniforme, certo? Se for utilizar para maquiagem, porque tem pessoas que utilizam a maquiagem para sair no sol, que trabalham à luz do dia. Então, tem que passar um filtro solarzinho, passar uma pouca quantidade de protetor solar no rosto, sem problema nenhum. De preferência, os que são à prova d'água, porque tem uns protetores que são resistentes à água e eles ajudam a não estar suando tanto. Faz a aplicação daquele protetor solar, uma camada muito fina e depois aplica a base, faz uma maquiagem leve e você vai trabalhar sem problema nenhum e pode sair exposto ao sol. Bem, várias dicas, né? Para mim que também eu gosto de... a minha esposa diz que sou vaidoso, né? Então, algumas dicas aí, né? E isso sem ter que frequentar um curso com o Ricardo, viu? Ricardo, ainda sobre o make, algumas mulheres elas ficam preocupadas, como determinar o uso do make? Seria a cor da pele, a cor do cabelo? Isso é relevante, essa preocupação ou não? Mas o que determina então o uso do make? A cor da pele ou a cor do cabelo? Eu acho que nenhum dos dois determina o uso da maquiagem, porque a maquiagem ela é liberada para todas as faixas etárias de idade, né? Desde criança, que eu marquei o daminha ali de dois anos para um casamento, até uma senhora de 70 anos, entendeu? Então é indeterminado o uso da maquiagem, mas desde que seja de acordo com a ocasião que você vá, para você não chegar a exagerar. Ok, então a preocupação deve ser com o ambiente, né? O lugar, se é noite, se é tarde, manhã, essa questão da cor da pele ou do cabelo, isso é irrelevante? É, eu acho irrelevante porque é como se colocasse um limite, né? E isso não influencia em você, mulher, se tornar empoderada a qualquer momento que você quiser. Você pode usar maquiagem, liberdade para você. Ricardo, vamos pensar agora, estando nessa questão de uma pele mais madura, né? Quais os cuidados que as mulheres, elas devem manter, né? Com a pele, quanto a questão de quanto tempo a maquiagem vai durar, enfim. Então, quais os cuidados que uma pele mais madura alguém deve ter? Olha, a pele madura, ela sempre tem que ter mais cuidado porque é uma pele que necessita de mais tratamento, certo? Porque ela tem mais linhas de expressões, é uma maquiagem que você tem que ter cuidado em saber o que você vai colocar nela, certo? Então, a hidratação, ela é fundamental, fundamental. É o número um de qualquer maquiagem em pele madura. E a colocação da base tem que ser muito pouco produto, para não marcar as linhas de expressões. Então, mesmo que você não se maquie com frequência, você tem que usar ali o seu bom hidratante toda noite, massagear. Porque quanto mais você massageia no dia que você for fazer uma maquiagem, você está com a sua pele hidratada, protegida, né? Não está ressecada e ajuda a diminuir mais as linhas de expressões na hora que a gente vai maquiar. De fato, existe esse cuidado que você coloca com a massagem da pele, para deixar a pele mais tratada? Quando for maquiar, a maquiagem, ela se adequa melhor à pele? Existe esse cuidado mesmo ou geralmente a mulherada chega lá no seu estúdio um pouco sem esse cuidado? Assim, vamos colocar meio a meio, né? Tem muitas pessoas que gostam de investir em produtos bons, em óleos, que também é muito bom para a pele madura. Tem uns óleos aí, umas marcas que é essencial. É caro, mas compensa, né? Pelo custo-benefício que ele faz. E ó, eles utilizam muito óleo, usam muito manipulado, né? E hidratantes, indispensável o skincare da noite, todos os dias. Nesse caso, o quanto a pele madura, todo esse cuidado se coloca, né? E uma pele mais jovem, Ricardo? Uma pele mais rejuvenescida, que não precisa de tanto cuidado como você está colocando aqui. Você falou que trabalha com maquiagem com até daminhas, né? Sei lá, sete, oito anos, não sei. Então, quanto essa pele mais jovem? Quais os cuidados que deve manter? Os mesmos cuidados que uma pele madura também precisa ter, né? Então, o cuidado, ele vai, em geral, para todas as pessoas, né? Então, todos os dias tem que fazer a limpeza da pele, tem que fazer uma higienização correta, tem que fazer uma hidratação direitinho, usar o protetor solar todos os dias, porque o protetor solar, ele faz com que diminua os poros do seu rosto, certo? E os produtos específicos, tudo bem direitinho, você vai ter uma pele com os poros mais fechados, né? O skin care, além da noite, você vai tratar a sua pele, devolver tudo o que ela perdeu durante o dia, excesso de maquiagem, nunca dormir, sempre chegou em casa. Com mais preguiça que você tenha, você utilize, faça lá a sua limpeza na sua pele, faça a hidratação, durma e no outro dia você continua sempre nos seus cuidados e uma das peças fundamentais para uma boa pele é a água. É incrível como a água faz uma diferença muito grande. Vou contar aqui uma história aqui para vocês. Hoje de manhã eu me acordei e eu notei que me apertava um pouco, um pouco assim, retraída em relação, porque ontem eu não bebi água direito. Aí eu comecei a beber água bastante e eu já notei uma melhora de agora de manhã. E aí a preocupação, hoje Café Camarada, bateram um papo com o Ricardo, Ricardo Marques, Ricardo Alexandre, o nosso diretor aqui, Ricardo também. É, o trio dos Ricardos aqui, né? É verdade. Ricardo, mas parece que há uma dificuldade realmente nessa questão do líquido, de tomar água para hidratar a pele, né? Geralmente a minha esposa, ela tem muito cuidado com a pele, frequentamos às vezes algum profissional para o cuidado com a pele e sempre falo, olha, toma bastante água. Não sei, eu acho que é desatenção, eu mesmo tenho dificuldade. Geralmente, olha, tem que tomar pelo menos dois litros de água por dia, né? Então, sei lá, uma dica para a gente não esquecer que tem que tomar água. Uma dica que eu levo para a minha vida, e eu sou muito adepto da disciplina, sabe? Então, eu sempre estou com uma garrafa de água de um litro ali, eu encho de manhã e levo com ela para tudo onde eu for. Estou trabalhando, ela está ali, de vez em quando eu vou e bebo uns goles de água, e aí faz com que a gente tenha essa frequência, tenha essa lembrança de estar utilizando a água, porque é uma peça fundamental, né? É essencial para a sobrevivência do ser humano, mas a falta de água deixa uma pele muito descamada, chega a descascar, não fica interessante, entendeu? Fica muito ressecada. Quando você vai fazer a maquiagem, a make craquela muito, racha, tá entendendo? Por isso que a gente tem uns produtos bem específicos para, caso aconteça um tipo de cliente que não tem tanto cuidado com a pele, a gente vai utilizar o produto certinho para ele. Muito bem, estamos conversando aqui com o Ricardo Marque, uma boa conversa sobre produção de imagem, beleza, produtos, né? E uma série de temáticas que envolvem aí essa questão do cuidado com a imagem. Eu vou chamar os nossos comerciais, daqui a pouquinho retornaremos. Sua campanha merece um melhor em qualidade gráfica. Na Gráfica Mil Cores, transformamos as suas ideias em materiais de impacto, com tecnologia de ponta e uma equipe dedicada, garantindo impressões nítidas e vibrantes que destacam a sua mensagem. Seja para sua campanha eleitoral ou qualquer outro projeto, contamos com soluções personalizadas que atendem às suas necessidades. Entre em contato agora mesmo e solicite um orçamento através do nosso WhatsApp 889-811-9411. Na Mil Cores, transformamos suas ideias em sucesso. Somos a Gráfica Mil Cores e já chegamos no Icó. Estamos localizados na rua Prefeito Jaime Alencar 680. Gráfica Mil Cores, a qualidade que faz sucesso. A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção. Uma coleção para você aproveitar férias e festas. Então você que está à procura de um look maravilhoso para curtir as festividades de Corre Corre e Regiões Vizinhas, o lugar certo é na loja Mil Dicas Modas. Com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis, estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida. Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos com peças elegantes e confortáveis. Não perca essa oportunidade de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas. Aqui na Sol Peças você vai encontrar as melhores peças para sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e, claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car, realizando todo tipo de serviço para seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, Centro, número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Um sorriso pode iluminar o seu dia, abrir posas e transformar vidas. Na Clindonto, estamos comprometidos em proporcionar o melhor cuidado para o seu sorriso. Com uma equipe de especialistas qualificados e tecnologias de ponta, oferecemos uma ampla gama de serviços odontológicos. Agenda sua consulta hoje e descubra o que a Clindonto pode fazer por você. Venha renovar a beleza do seu sorriso aqui na Clindonto. Peixada do Zeca Em Lima Campos, você vai encontrar o que há de melhor na gastronomia nordestina. Eu falei Peixada do Zeca. Estamos localizados na rua Ilídio Sampaio, número 47, na entrada de Lima Campos. Então convido a você a vir se deliciar com os melhores pratos, com as melhores receitas aqui na Peixada do Zeca. Qualidade e tradição tem nome. Peixada do Zeca Colégio Propósito, agora em novas instalações. O Colégio Propósito oferece o que há de melhor para o desenvolvimento e aprendizagem do seu filho. Contamos com espaço moderno e seguro, profissionais qualificados, currículo e material didático com foco no aluno. Estamos localizados na Avenida Manuel Neto, 371 Centro e Corceará. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 8899622386. Colégio Propósito, o novo jeito de aprender. Estamos de volta neste segundo bloco. Vamos continuar a nossa conversa aqui com o Ricardo Marque. Ele está aqui nos respondendo várias perguntas sobre produção de imagem, beleza, produtos. Ele também é empresário de um estúdio de maquiagem e já há alguns anos tem trabalhado e já tem uma clientela fantástica. Quase 10 mil seguidores aí nas redes sociais. E hoje o público está ovacionando aí nas redes sociais com a presença do Ricardo Café Camarada também. A audiência, muito obrigado aí nessa tarde. Você que nos acompanha pela TV Sul Cariri, pela TV Diário do Sertão, também o Café Camarada será retransmitido pela Icore FM 104.9. Então um abraço aqui para aqueles que irão nos acompanhar pela rádio Icore FM 104.9. Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo com o Ricardo. Ricardo, a maquiagem numa pele mais madura, uma maquiagem mais densa, mais pesada ou numa pele mais jovem, né? Então isso cai bem ou deve ser evitado, né? Então como você lida com essa tensão, né? Tem algumas mulheres que usam uma maquiagem bem pesada, com cores fortes e até mesmo algumas pessoas mais jovens. Então como você lida com isso? Cai bem ou não? Deve ser evitado? Assim, quando os clientes chegam lá no estúdio para poder fazer a maquiagem, eu sempre peço uma referência para me ver mais ou menos como é que eles... O que é que eles esperam, porque a partir dali é que a gente faz aquela anamnese do cliente. Conversa com ele e vê tudo bem direitinho e eu faço a pré-análise do rosto do cliente, vejo se realmente combina com ela, vejo o que ela vai vestir para poder a gente fazer todo um conceito adequado para aquele uso daquela maquiagem. Porque às vezes tem cliente que chega com uma maquiagem muito pesada, né? Quer uma maquiagem muito pesada para uma ocasião que não tem nada a ver. Então não combina para aquele tipo de ambiente. A gente começa a conversar com ele e tudo mais e acaba que a gente entra num consenso, né? Mas, como você falou aí sobre a pele madura, a pele madura tem que ter um cuidado enorme em relação à quantidade de produto que vai usar, certo? Porque a pele madura é muito fácil de criar vincos onde está aquela marca de expressão que é o natural do cliente, certo? Então, sempre utiliza um bom hidratante, usa alguns olhos para maquiar, não tem problema. Aqueles olhos de tratamento que você usa para dormir, não tem problema você usar para maquiar. E aí, pouco produto nas olheiras, sela somente nas áreas centrais, só para tirar um pouquinho de brilho, deixa os brilhos aparecerem da hidratação natural da pele. Esse vício natural que fica de uma pele madura, fica uma beleza inconfundível. É incrível como fica melhor do que quando você coloca uma maquiagem mais pesada, muito corretivo, muito pó, que você sela muito, né? E a maquiagem fica um pouco mais seca, aí marca demais nas expressões e não cai bem. Então, você que tem pele madura, tenha cuidado na quantidade de produto que você vai utilizar, tá bom? Porque quando você utiliza pouco produto na maquiagem, na pele madura, você vai notar uma diferença muito grande. Ricardo, vamos pensar aqui em público, né? Então, você também é membro de uma igreja, né? Tem toda uma atividade e uma vida comum inserido na igreja. Há essa diferença de conceito de maquiagem, né? Como é um dos termos do seu estúdio, né? Conceito de maquiagem. Geralmente, as mulheres, quando te procuram, sei lá, vamos pensar aqui na questão da religião, mulheres que vão para, sei lá, para uma balada, para um evento de casamento, vão para, sei lá, para a inauguração de alguma loja. Enfim, vamos pensar aqui em diversos tipos de eventos e até mesmo conceitos, pensando em um aspecto mais, sei lá, de fé, de personalidade. Então, quando as clientes se procuram, sempre também tem, assim, nessa procura, essa demanda, esse bojo de conceito que elas trazem até você? Sei lá, ela é casada, é solteira, é namorada, enfim. Assim, a maquiagem, ela vai de acordo com a personalidade da pessoa, certo? Independente da religião, porque eu já conheço pessoas que são evangélicas que não tem problema com se maquiar. Se maquiam e ali, mas tudo muito recatado, nada muito exagerado, certo? Que hoje, hoje, na atualidade, eles já conseguem utilizar sem esse preconceito de que evangélico não pode utilizar. Minha mãe era uma das problemáticas que não gostava de se maquiar. E aí, tem ocasiões que é necessário a pessoa utilizar. Isso não vai influenciar em quem nós somos, né? Mas, em relação a outros públicos, depende muito de como a sua personalidade, como eu estava falando. Porque já tem pessoas que, por exemplo, que chegam no meu salão, que eu já sou acostumada a maquiar, que sempre faz frequência, que eu posso fazer qualquer tipo de maquiagem, com eles não tem problema. Eles saem bem, saem se achando, entendeu? Então, o poder que a lei chegou e parou. Já eu não posso fazer uma maquiagem exagerada, vamos supor assim, no limite que nem eu faço, em uma pessoa que não tem costume de usar maquiagem. Pesada, vamos dizer. Tipo assim, um batom vermelho, em uma pessoa que nunca utiliza batom vermelho, utiliza mais um gloss. Então, eu não posso interferir em quem você é. Por isso que eu tenho sempre esse conceito de poder fazer uma maquiagem, né? Em que você se sinta você, você não se acha estranha. Tá entendendo? Porque se eu colocar algo que você não se sinta à vontade, você não vai curtir aquele momento, você não vai se sentir bem no ambiente que você vai. Então, eu sempre procuro centralizar isso bem direitinho para poder o cliente sair satisfeito, né? Ricardo, já aconteceu de alguma cliente sua, de repente ela falou, olha Ricardo, eu quero essa maquiagem aqui, esse batom, essa cor e tal. E você olha assim, olha, não combina contigo essa maquiagem, esse batom também não dá certo. Você já está sorrindo, já certamente vivenciou essa experiência, mas como você lida com essa tensão? A cliente chega e já, não, quero isso. E você olha, mas não combina nada. É, olha, normalmente acontece isso com as noivas. Tem noiva que chega com um conceito que eu fico assim, sabe? Por isso que a gente tem sempre aquela conversa antes, né? Eu converso com elas antes, convido ela para vir no salão, eu pergunto o que ela está achando, como é que ela quer. Então a gente faz uma conversa ali para a gente escolher a melhor forma que seja um penteado, de uma noiva, o que ela estava esperando e tudo mais. E a partir daí a gente vê. Aí tem noivas que dizem assim, eu quero casar de batom vermelho. Que eu particularmente não gosto muito que a noiva utilize batom vermelho. Entendeu? Porque quanto for daqui a 10, 15 anos, que ela olhar a foto, possa ser que ela não goste do que ela veja. Então a gente sempre tem cuidado em indicar para o cliente porque ela vai usar um vestido de noiva, às vezes o vestido é muito brilhoso, já tem muitos acessórios, tem um buquê, tem brinco, tem coroa, tem o véu. Então muita informação, aí bota um batom vermelho, aí acaba que fica muito exagerado, né? E já teve um cliente que eu voltei, que ela queria porque queria que fosse um batom vermelho e uma sombra preta, que eu não faria e não fiz. Certo? Então eu sempre tenho muito cuidado em relação a isso, a saber indicar para cada pessoa o que realmente dá certo para aquela ocasião. E acaba que eles conseguem entender, sabe? Na conversa eu consigo fazer eles enxergarem o que é melhor para cada um. Ricardo, nós temos alguns vídeos para passar aqui e à medida que os vídeos forem passando, vou pedir o nosso produtor para colocar os vídeos que nós temos aí preparado e à medida que for passando, vou deixar você à vontade para fazer comentários. Ok, tudo bem. Nosso produtor aqui está preparando, viu tudo aqui ao vivo, né? Então a gente vai aguardar alguns segundos enquanto ele prepara aqui esse material. Mas à medida que os vídeos forem passando, aí você vai comentando, né? Falando sobre a produção, toda aquela imagem belíssima que está ali em noivas e em outras mulheres, né? Que você trabalhou com elas. Então eu vou pedir para você fazer esse comentário. Mas enquanto o nosso produtor está preparando as imagens aqui, o vídeo, deixa eu me perguntar. Olha, o batom vermelho, ele é um coringa mesmo? Porque eu pergunto isso porque eu já tenho ouvido várias mulheres, a minha esposa, ela é muito cuidadosa com maquiagem, né? Mas sempre ela fala, mas esse tom aqui não vai combinar porque eu estou indo para um lugar mais aberto, um lugar mais fechado, a minha roupa também e tal. Mas eu tenho ouvido assim, não, o vermelho é um coringa, combina com tudo. É um coringa mesmo? É, o batom vermelho, de certa forma, ele é coringa, só que não. Está entendendo? Ele é e ao mesmo tempo não é coringa. Por quê? Porque, por exemplo, você não vai trabalhar com um batom vermelho se você trabalha num hospital. Não tem nada a ver. Entendeu? Então, um dos batons mais coringas que tem é os nudes, os glóis, os rosê, entendeu? São uns tons mais claros, mais cor de boca, que faz com que você consiga utilizar mais vezes sem afetar os ambientes. Mas o batom vermelho, ele se torna coringa dependendo da ocasião que você vai. Por exemplo, você vai para um casamento, você está ali com um vestido todo preto, e aí você não quer nada muito exagerado, você quer uma imagem mais poderosa, e aí coloca aquele batom vermelho, aquele delineado mais fino, uma coisa mais básica, mas o batom vermelho é o que deixa, que levanta a pessoa. Tá entendendo como é? Ok, muito bem. Então, algumas mulheres, elas acreditam que o batom vermelho é esse coringa, né? Mas nem sempre vai ser adequado dependendo do ambiente e da maquiagem, do evento, né? Isso, tem que dosar tudo isso. Então, você tem que ter cuidado com o batom vermelho. Eu não tenho um problema com quem utiliza batom vermelho, certo? O batom vermelho é muito bonito, mas você tem que saber aonde você vai usar ele, porque senão você fica sempre como se fosse uma pessoa igual a todos os lugares. Muito bem. Ricardo, vamos pensar aqui no gloss, certo? Quanto à sua recomendação para mulheres que gostam de usar o gloss, quanto aos lábios, vamos pensar aqui em lábios grossos, mas carnudos, cai bem? Deve ser utilizado? Deve ser utilizado. O gloss é indispensável para qualquer tipo de público, certo? Porque um gloss é como se fosse mais uma hidratação ali para dar um vício na pele, dependendo do que você utiliza por baixo. Tem uns batons, os limpetintes também que a gente coloca por baixo e depois utiliza o gloss. Tem também contornos labiais que podem ser utilizados, mas o gloss é indispensável em lábios grossos, com certeza. Ok. E vamos pensar, tem uma atriz americana, a Angelina Jullier, ela tem uns lábios bem grossos, avantajados, e acompanhando algumas imagens, a gente vê, ela parece um mundo, ela tem medo, olha, aparecem algumas imagens, eu vou deixar você comentar essas imagens, que vão aparecer possivelmente essas características que a gente está falando, que eu ia mencionar. então assim, eu vou deixar você à vontade para ir comentando esses vídeos que vão aparecendo aqui que também estão à disposição dos seus clientes, né? Pronto, essa aí é uma, foi uma festa de 15 anos que a gente fez um penteado bem bacana, um penteado mais levantado, porque o vestido dela pegava no pescoço, ela gosta sempre de um olho mais marcado e uma boca bem mais calma, que a gente não está vendo e ela me também convidou para fazer o acompanhamento, que às vezes as noivas fazem esse contrato, as debutantes também e eu acho muito interessante porque a gente faz um conceito de acordo com o público, já pensou se esse cabelo aí fosse solto, ele ia perder toda a beleza do vestido, né? Mas a gente... A Mil Dicas traz para vocês uma nova coleção, uma coleção para você aproveitar férias e festas, então você que está à procura de um look maravilhoso para curtir as festividades de Corricó e regiões vizinhas, o lugar certo é na loja Mil Dicas Modas, com peças modernas, cheias de estilos e confortáveis, estamos prontos para te atender nos momentos mais especiais da sua vida. Venha conferir as novidades e garantir seus looks para curtir momentos únicos com peças elegantes e confortáveis, não perca essa oportunidade, de se destacar usando looks exclusivos e maravilhosos que você só vai encontrar na loja Mil Dicas Modas. Aqui na Sol Peças você vai encontrar as melhores peças para a sua bike, moto e seu automóvel. Temos para vocês o melhor atendimento e claro, o melhor preço da cidade. Lembrando a todos os clientes que temos uma grande parceria com o Paulista Car realizando todo tipo de serviço para o seu veículo automotor. Estamos localizados na Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, centro número 114, próximo à ponte do Rio Salgado. Olá clientes, aqui na loja Duda Center Calçados você vai encontrar tendência, conforto e muita modernidade para você curtir esse forrecore com estilo. E vocês sabem, pensou em conforto, durabilidade, novidade, pensou automaticamente na Duda Center Calçados. Aqui você vai encontrar rasteirinha, salto, papete, tudo para estar arrasando nesse forrecore. A Duda Center Calçados, em parceria com a marca Visano, trouxe a nova coleção aqui para a nossa loja, lindos produtos para nossos clientes de Icó e região. Então todos vocês estão convidados, venha na nossa loja conferir os nossos modelos, as tendências maravilhosas para vocês arrasarem nas festividades de Icó e região. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas, tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD oito oito nove nove dois vinte e seis oito meia oito sete ou nove nove meia trinta e três oito quatro nove nove. Louro Tintas Automotivas. JM Soluções em transportes de Icó. Uma empresa genuinamente Icóense. Há mais de quatro anos no mercado de transportes, encomendas e passageiros. Trabalhamos com fretamento e turismo encomendas de segunda a sexta saindo de Fortaleza para o Icó, encomendas de segunda a quinta saindo do Icó para a Fortaleza e passageiros para a Fortaleza mediante agendamento. Siga-nos no Instagram, faça o seu orçamento sem compromisso, arroba encomendas.jm ou pelo nosso WhatsApp 889-9749-7567. JM Soluções em transporte, rapidez e confiabilidade. Brasil Modas A loja com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Bata as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas A loja que veste você.